Ela já tem de tudo pra me evitar Mas eu percebo que ainda gosta de mim Dá pra ver no seu jeito de olhar Mesmo assim não sabe nem disfarçar Não sabe nem disfarçar Dá pra ver no seu olhar Que ainda gosta de mim Não sabe nem disfarçar Dá pra ver no seu olhar Que ainda gosta de mim Não sabe nem disfarçar Dá pra ver no seu olhar Que ainda gosta de mim Não sabe nem disfarçar Dá pra ver no seu olhar Que ainda gosta de mim Não sabe nem disfarçar Dá pra ver no seu olhar Que ainda gosta de mim É, onde foi papai? Mais uma! Vamos juntos! Que ainda gosta de mim Não sabe nem disfarçar Não sabe nem disfarçar Não sabe nem disfarçar Não sabe nem disfarçar Não sabe nem desfarçar